MÚSICA 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 Hoje, meus amigos, eu estou aqui iniciando mais um vídeo, porque eu já trouxe aqui no canal mais um vídeo de Grand Peace, mano. Esse que muitos julgam e muitos dizem que é um dos melhores jogos de One Piece. Por que, mano? Porque ele é um jogo extremamente difícil, porque ele é um jogo extremamente complicado e um jogo totalmente diferente. Então, mano, já vai deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com o amigo, beleza? Mano, ele já começa sendo um jogo bem diferente do que a gente é acostumado, bem diferente do que é Blocks Fruit, bem diferente do que é qualquer coisa que a gente está acostumado. Mano, eu não sei se eu posso dar uma opinião e falar que ele é, de fato, o melhor jogo de One Piece, mano. Porque ele foi um jogo que eu não tive muita afinidade. Por quê? Porque na época em si eu ainda não tinha assistido nada sobre One Piece, mano. Eu não tinha conhecido nada sobre o jogo. Até porque, pelo fato desse jogo ser tão difícil, eu não conheço nenhum amigo que joga, então eu tenho pouquíssimo conhecimento. Então, isso talvez dificulta muito eu gostar do jogo, ter vontade de jogar o jogo. Bom, mas vamos lá, mano. Agora que eu vou assistir um pouco mais sobre One Piece, eu sei mais sobre algumas coisas. Primeiramente, a gente tem aqui um tapa-olho, bem legal, que eu não sei pra que que serve. Se eu não me engano, se a gente apertar M, a gente tem acesso a algumas coisas aqui, né? É... que tipo, é meio que um menuzinho. Aqui a gente tem o nosso inventário. A gente tem alguns Eternal Pulse, né? Que agora eu sei o que isso daqui significa. Um é indicando pra Sandora e o outro é pra... Town of Begins. Não é o Eternal Pulse, é o Long Pulse. E a gente tem um Dendem Mush aqui, que a gente pode falar. Eu não sei com quem que a gente pode falar, mas agora pelo menos eu entendo o que que significa isso aqui, mano. A gente fala com quem com esse Dendem Mush? Ah, eu posso falar com outros... Nossa, eu chamei alguém aqui? Não, mano. Não, não quero chamar ninguém, não. E, velho, vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. A gente tem os Leves, que eu coloquei em Stretch. Eu vou colocar um pouco em Defesa também, porque é bom. Tem Gun, tem Sword. Enfim, deixa eu colocar aqui o meu tapa-olho novamente. Deixa eu tirar da mão, senão eu vou ficar fazendo alguma coisa. Aqui tem o nosso barco, aqui tem algumas configurações. Enfim, família, eu preciso aprender a jogar sobre o jogo. Eu não sei se a rapaziada do canal chegou a curtir o jogo, né, mano? Porque, como eu falei pra vocês, ele é um jogo bem difícil, bem complicado. Mas ele é um jogo muito lindo, tá? Ele é um dos jogos mais bonitos que eu conheço. Ele tem um gráfico muito bacana. Eu não sei se hoje em dia ele ainda é, mas ele era um jogo pago. E eu vou tentar relembrar como é que funcionam as coisas aqui. Ó, T. Vamos ver, vamos falar com ele aqui. Eu não lembro se com ele eu pego missão. Good luck. Ah, tá. A gente mata o boss. Vamos lá, vamos lá. Ó. Nossa, eu já tomei nas equisiras. Aqui, velho, a gente tem que bloquear, senão a gente apanha, tá ligado? É, tipo, aqui a gente tem que, mano, tem que combater. Não é só igual no Blox Fritz. Por isso que o pessoal fala que ele é um jogo, tipo, muito bom. Porque, mano, tem toda uma questão de tática pra você fazer muita coisa. Não tira no mérito do Blox Fritz, porque vocês estão ligados que o Blox Fritz mora no meu coração, velho. Mas, é, são... Nossa, soltei o negócio sem querer. São coisas e coisas, tá ligado? Cada um... Cada um tem sua característica, obviamente, né, mano? Eu gosto muito do Blox Fritz. Eu acho que eu posso dizer que é meu jogo favorito aqui dentro do Roblox. E vamos lá, vamos ver se eu consigo derrotar o boss. Nossa Senhora. Nossa, eu antes aguentava derrotar esse boss, não aguentava? Nossa, me finalizou, mano. Será que ficou mais difícil e eu não sei? Caramba, mas é muita coisa que a gente precisa reaprender aqui sobre o jogo. Na verdade, eu basicamente posso dizer como se fosse a primeira vez que eu tô jogando, mano. Eu não sei de muita coisa, então... Tem muita coisa que eu tenho que treinar. Nossa, aí é tenso, né, mano? Vou ter que derrotar esse bandido aqui. Bloquear. Eu não aguento bloquear o boss. Isso que é tenso, velho. Tá, eu não consigo bater no boss. Nossa, mano. Não dá, não, velho. Não dá, não. Antes parecia que eu conseguia bater nele, velho. O que que tá acontecendo? Ou eu nunca consegui bater nele? Caramba, velho. Parece que, tipo assim, eu desaprendi legal qualquer coisa. E, nossa, mano. A gente, tipo assim, real, oficial, demora muito pra poder voltar. Bom, eu, 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 literalmente, eu tenho muita coisa que eu tenho que aprender, como eu falei pra vocês. Nossa, eu tô até com vergonha, mano. Por não tá conseguindo... É... Derrotar o boss, mano. Cara, não tem, tipo, um outro jeito? Cara, eu não sei o que eu faço, não, velho. Eu não aguento bloquear o boss. Eu tô achando que eu, literalmente, desaprendi, tipo... Tudo, velho. Eu vou ter que reaprender novamente. Ah, mas faz parte, família. Deixa eu ver aqui se é com ela que eu pego a missão. Acho que não. Vamos ver se é com você. Ah, eu tenho que quitar, né? Aí eu consigo pegar? Tá, beleza. Eu consigo, pelo menos, pegar a missão dos bandidos. É... Eu acho que eu desaprendi, mano, sobre muita coisa. Ou o nível do jogo ficou mais difícil, né? A gente não sabe. Eu fiquei, tipo, assim, por fora totalmente do jogo. Não é um jogo que pega tantos players, assim. Agora, eu não sei se é porque é um jogo bem difícil pra você jogar no celular. Até porque, mano, pouquíssimas pessoas... Eu acredito que a maioria joga, né? No celular. Então, tipo assim, né, mano? Nossa, eu bloqueei no time certo. Nossa, olha isso, velho. Olha isso. Mano, olha que louco, velho. Eita, pega, mano. Ele tá ali com a... Com a espada do... Do barba negra. Barba negra. Nossa, eu falei abobrinha do barba branca, mano. Olha ele usando o... Nossa, o guepo, mano. Nossa, que da hora, velho. Eu posso pegar isso aqui, velho. Vou pegar essas madeiras. Não sei pra que que serve. Vou pegar tudo. Mas ele tá usando a bisento. Eu não sei se é realmente bisento. É assim que a gente chama lá no... No... No Blocks Fruits. Bom, mas, mano. É como eu falei, velho. Tem muita coisa que, tipo assim... É... Eu não sei sobre o jogo. É... Eu tenho que meio que aprender, né? Eu não digo aprender de volta, porque eu não sabia de muita coisa, família. É... Eu não sei se eu tô no lugar certo pra upar pro meu level. Que nem eu tô level 12. É... E eu não sei se vocês têm interesse de eu começar a fazer uma série desse jogo. Tentando aprender e ensinando vocês. Porque tem muita gente que não consegue, tipo assim, jogar o jogo. Então, meio que a gente iria junto, tá ligado? Meio que no mesmo caminho aí. Tentando chegar lá em cima e ver o que realmente... Ó. Peguei um level 13 aqui. Já vai. Chama. Chama. Será? Mano, eu vou gastar em defesa, velho. Ver se eu consigo tankar o boss. Vamos ver se os caras tão falando alguma coisa de mim. Nossa, eu fiz carregadinha. Tá. Não tá mostrando o chat. Será que eu tenho que habilitar o chat? Agora eu não sei. Ah, fast mode, multi music. Não sei, mano. Não sei agora. Bom, não tá aparecendo nada de ninguém aqui. Será que eu consigo tankar o boss? Eu acho que não, mano. Eu vou tentar mais uma vez. Pera aí. Eu posso até tentar, mano. Vamos ver, vamos ver. Eu vou tentar... Se eu começar a tankar os combos do boss, dá pra pelo menos tentar batalhar contra ele. Eu também precisava aumentar meu dano, né, mano? Senão eu vou ficar demorando muito tempo pra conseguir farmar as coisas, velho. Se eu tivesse uma fruta, seria totalmente diferente. Mano, eu queria muito ver como que é uma fruta aqui, velho. Tipo, eu evito, às vezes, de ver os vídeos de outros youtubers, de jogos que eu não jogo, pra não ter... Pra, tipo assim, pra ter uma reação verdadeira, tá ligado? De realmente, quando vocês virem eu tendo a reação de alguma coisa, essa reação ser extremamente espontânea. do fato que eu nunca ter visto realmente e estar falando isso pra vocês. Então, por isso, eu sempre evito de qualquer coisa, mano. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre tento... É... Não... Não ver por... Nossa, mano, eu acho que eu tô quase conseguindo. Eu não aguento não, velho. Sai, ô boss! Sai! Nossa, mano, volta lá pra sua casa, velho. Isso que eu acho da hora, mano. Parece que, tipo assim, tu não consegue ver o Kiko. Cara... Nossa, mano. Eu vacilei, velho. Eu queria ter pego a missão... Nossa, me lasquei, mano. Eu queria ter pego a missão do boss ali. Ó, isso que eu acho louco. Tipo, não aparece o que o pessoal tá falando pra gente. É mó doideira isso. Se o pessoal tá falando alguma coisa pra mim, não é nem na maldade, mano. Eu não consigo responder. Agora eu não lembro, mano. Talvez eu sinto que eu talvez tenha perdido um pouco do meu save do que eu estava antes ou não. Agora eu fiquei na dúvida, velho. Não, pelo menos vai virar questão de honra, cara. Eu vou derrotar esse boss aqui hoje. Né? Eu ainda tinha que ver se eu conseguia pegar pelo menos um haki, tá ligado? Um estilo de luta, uma espada e tal. Porque eu não sei se mesmo assim a gente consegue ser meio que um usuário de tudo, tá ligado? Meio que, tipo assim, eu consigo distribuir meus pontos por tudo, né, velho? Tipo, eu consigo guardar pontos em todas as habilidades que eu fico safe, tá ligado? Nossa, aí eu vacilei. Então, é essa a questão que eu não frago muito, entendeu? Tipo assim, porque no Blocks Fruit, por exemplo, você só consegue colocar o máximo de pontos em uma. Ou você vira gunner, tipo atirador. Ou você vira espadachim. Ou você vira usuário de fruta, mano. Você decide. Tipo, não é porque eu falo usuário de fruta que você não pode usar nenhuma fruta. Você pode. Só que a sua fruta não vai ter um poder, tipo assim, né? Não vai dar um dano legal. Às vezes não vai dar uma cura legal. Um status legal. Porque você não upou a fruta. Simplesmente isso, família. Então, por isso que eu estou falando dessa forma. Ah, não, mano. Eu não quero lutar com o boss. Nossa, por que o boss está vindo? Eu só quero terminar a minha missão, velho. Por que o boss está vindo atrás de... Nossa, eu odeio esse boss, mano. Parece que antes eu conseguia derrotar. Velho, o pior é que, mano, para quem joga o jogo, eu devo estar passando uma vergonha gigantesca, velho. Mas, assim, eu mostro a realidade para vocês, tá ligado? Eu não estou aqui para ficar mentindo, não. Se é assim que eu estou, mano, é assim que eu estou, tá ligado? É isso aí, família. Sem massagem. Nossa, eu não consegui pegar... Sai, velho. Mano, o que... Isso, velho, o que está vindo fazendo? Tá ligado? Eles agram, mano, muito... Eles vêm muito longe atrás da gente, velho. Não quero isso, não. Eu quero derrotar o boss, velho. É isso que eu vou fazer, mano. Vai, defende, bloqueia... Ficou faltando um soco, mano. Eu não sei nem... Eu acho que eu estou quase bugando o joguinho, velho. Não, eu vou destruir esse boss aí. É questão de honra, mano. Nossa, fiquei com raiva. E veio o cara lá, cabizento, só para jogar na minha cara, mano. Tipo, ó. Não, não, não. Não, mano. Não, o que que o bandido... Ah, velho, está de sacanagem, mano. Mano, o que é isso? Eu estou passando um rage real, rapaziada. Eu estou começando a ficar de sola. Nossa, o cara vim ali roubar meu negócio aí, eu vou ficar muito triste, velho. Tá, a missão veio para mim? Eu não sei se... Nossa, mano, ele tem uma luzinha ali, velho. Olha, os caras ali parecem ser brabo, mano. Olha, um tem o negócio do... Olha, olha o... Nossa, eu esqueci o nome dele, velho. É o... Como é que é o nome dele, velho? Eu esqueci o nome dele. Nossa, mas eu sei quem que é, velho. Ele é o da princesa de Alabasta. A princesa Vivi. Cara, pior que eu nem sei se os caras estão falando comigo, velho. Tipo, será que tem alguma tecla que eu esqueci? Que eu deixei? Fast Mod, Shadows... Tipo... Quero uma fruta para ser o par rápido? Ah, você acha que eu vou negar? Sim. Nossa, vocês me deram uma quilo. Mentira. Mano, eu... Ó! Ó! Mentira, família. Mentira, mano. Ganhei uma fruta. Nó! Zerei o joguinho. Bom, mas rapaziada. Eu vou deixar com vocês com gostinho de quero mais. Se vocês querem ver que eu continue... É... Eu vou agradecer, né, mano? Eu tenho que agradecer. Vou falar aqui obrigado. Obrigado. E bom, mano. Eu comi, velho. Nossa! É igualzinho... Mano, você... Mentira, velho. Mentira. Mano, é isso. A gente vai ver no próximo episódio como vai ser. Se deu um spoilerzinho. Cara, que negócio da hora. Que negócio da hora. Mas, família, é isso. Deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E... Fua! 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 Fua!